Já na tela conosco, reforço aqui o meu bom dia pra você, seja bem-vindo a essa programação especial aqui no canal UOL. Como é que o MST também está acompanhando esses atos do dia 7 de setembro? Há também movimentações contrárias, protestos, manifestações contra o governo federal. Bom dia pra você, seja bem-vindo, João Paulo. Bom dia, Diego. Bom dia, Josia. Bom dia, Leonardo. Um prazer falar com todos que estão nos acompanhando aqui pela UOL. Dizer que pra nós estamos vendo com muita tranquilidade. Nós estamos em manifestações no país inteiro, mais de 200 cidades estão fazendo atos hoje. Pra quem não sabe, é a 27ª edição do Grito dos Excluídos. E é um ato que acontece em todo o país justamente no dia 7 de setembro, com esse intuito de nós dar esse nome, Grito dos Excluídos, justamente pra trazer a pauta dos excluídos do país inteiro. Já teve ocasiões, inclusive, que nós desfilamos nos locais do desfile oficial, que foi muito importante na ocasião e em vários outros momentos. E outros fizemos atos da Aparecida do Norte em várias ocasiões. E a nossa principal questão é justamente pautar nesse Grito dos Excluídos 3 temas. O primeiro é o assunto referente à fome e à miséria. Nós estamos com mais de 14% da população desempregada, um número enorme de pessoas com situação de fome ou em situação de rua e, ao mesmo tempo, sem nenhuma perspectiva de melhora. Pelo contrário, aumento do preço dos alimentos, inflação, ou seja, um conjunto de problemas. Se nós não for pra rua denunciar isso, quem é que vai? O segundo grande objetivo é pautar justamente o tema da soberania. Um dia como esse, que é o dia 7 de setembro, uma data muito relevante pra República, pro Estado brasileiro, é muito importante que nós vamos pra rua e dizer, olha, esse governo não tem compromisso com a democracia brasileira, não tem compromisso com a República e, muito menos, com o seu povo, na medida que ele privatiza, não deixa morrer por falta de vacina e assim por diante. E, por último, claro, a nossa manifestação do Fora Bolsonaro. Nós já fizemos manifestação durante todo esse primeiro semestre e estamos nas ruas justamente pra isso. Nós não queremos cair na paranoia da violência, porque isso não ajuda de forma alguma e sabemos que é de responsabilidade dos Estados, das polícias e dos governadores garantir a segurança de todos nós que estamos indo pras ruas manifestar. E, por isso, quero aproveitar o momento, Sakamoto e Diego, pra convidar todos que vão pras ruas de cabeça erguida, com seus bonés, suas bandeiras, com sua máscara. É assim que funciona a democracia. E, logo mais, nós vamos fazer o nosso grande ato, também aqui no Lago do Anhangabaú, aonde vai ter a presença de toda a oposição, de todos os movimentos populares, com essa preocupação do Covid-19, todo mundo com máscara, álcool em gel, mas, acima de tudo, com espírito e com o dever cumprido, que num dia como esse, tão importante pro Brasil, nós também saímos às ruas pra defender os nossos direitos. João Paulo, quando vocês organizaram essa manifestação, João Paulo, vocês tiveram alguma preocupação com a possibilidade de ocorrer atrito entre quem está se manifestando contra o Bolsonaro, quem está se manifestando a favor do Bolsonaro? Houve, você está dizendo que agora é a 27ª edição do Grito dos Excluídos, né? Nesta edição, houve alguma preocupação de vocês, alguma precaução que vocês tomaram pra evitar esses atritos? Todos os cuidados e toda a preocupação, Josias. Nós sabemos que os bolsonaristas, eles não têm muitos juízes, são irresponsáveis de modo geral, e quando estão juntos, eles aumentam essa irresponsabilidade. Por isso, nós tentamos... Esse ato já estava marcado, todo ano acontece, então não tinha motivo por que nós cancelar essa edição, em especial aqui em cidade de São Paulo, e no caso de São Paulo, nós tomamos três medidas. Primeiro, ter uma distância de onde ia ter o ato da Paulista. Segundo, nós fomos à justiça e pedimos autorização para que não houvesse problema e que a justiça obrigasse o Dória e a Polícia Militar de São Paulo a garantir a segurança do nosso ato. E terceiro, é os cuidados de orientação para os nossos participantes. Nós evitamos a mesma linha do metrô, evitamos ter espaço que tem aglomeração que eles poderiam estar, e assim por diante. Isso não é medo, é cuidado para não ter dificuldade. Lá em Brasília, por exemplo, nós estamos fazendo um ato agora, aproximadamente mil pessoas estão participando, inclusive os companheiros indígenas que estão em luta, e estamos fazendo na torre de TV, justamente para a gente ter um distanciamento da esplanada e não ter nenhum tipo de problema. Os outros atos, inclusive, nós fizemos já na Catedral de Brasília. E claro que é sempre uma preocupação, mas nós não podemos cair na paranoia que eles querem produzir, como foi ontem à noite na chegada em Brasília, porque aí anula a sociedade e fica essa narrativa do ódio que vão ocupar, que vão quebrar e vão fazer tudo. E pelo contrário, nós estamos com cuidado e por isso que essa manifestação vai acontecer aí no lago do Angabau. João Paulo, duas perguntas. Primeiro, boa tarde, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Primeiro é o seguinte, com relação à manifestação do Angabau, um dos pontos de preocupação que foram mais levantados na última semana é a possibilidade de ter infiltrados na manifestação. Porque se, por um lado, você falou que a ideia é uma manifestação pacífica, por outro lado, a gente sabe que a presença de infiltrados é uma realidade junto aos movimentos sociais, que o pessoal coloca alguém lá para causar, etc. Então, eu queria saber que medidas, que cuidados, se vocês tomarem cuidado, se vocês discutirem internamente formas de coibir a presença de infiltrados que causem tumulto, que levem a uma justificação, que briguem com outro grupo. E uma outra coisa seguinte também, nas últimas duas semanas, enquanto as instituições que participam do grupo do Grito dos Excluídos chamou, convocou para participação nos eventos, houve muitas pessoas pessoas que são do próprio campo de esquerda que pediram para as pessoas ficarem em casa exatamente por conta do medo de violência. Eu queria saber como é que vocês dialogaram com isso e se isso afetou o tamanho do Grito dos Excluídos. Eu acho, Leonardo, que essa manifestação do 7 de setembro é o cartão de visita dos bolsonaristas de como é que eles vão se comportar, pelo menos até o final do ano. Ele precisa desse ato nacional para dar uma demonstração de força e assim por diante, como bem colocou Josias. Mas os movimentos populares e a oposição também têm que fazer suas manifestações justamente para dizer como é que vai ser até o final do ano. Nós não temos nenhum motivo para não ir para as ruas. Você viu que o MBL está convocando a mobilização para o dia 12. Nós possivelmente não devemos participar, nós saudamos, que é uma mobilização importantíssima, apesar que o MBL é parte do golpe que deixou o Bolsonaro estar no governo até esse momento, mas saudamos a entrada deles agora. Agora, o dia 7 de setembro é uma manifestação que já tem 27 edições e todas elas a gente sempre teve muito cuidado, porque é justamente nós vamos desfilar aonde está acontecendo desfile oficial e assim por diante. Neste caso, nós temos os cuidados de praxe, é justamente organizar bem as delegações que estão vindo, cuidado com a segurança do ponto de vista interno para não ter nenhuma infiltração, mas nós avaliamos que é muito difícil você lidar com a figura do infiltrado. O principal que vai nos dar segurança é primeiro a unidade interna do conjunto de quem está na coordenação política, a polícia militar e a polícia civil que vai fazer os seus devidos trabalhos e ao mesmo tempo é cada entidade, cada organização cuidar dos seus convidados, dos seus que estão indo para o ato. Então, nós por enquanto não tivemos nenhum incidente no país inteiro, está tendo mobilização em aproximadamente 250 cidades e por enquanto tem tido uma tranquilidade para as manifestações e para o ato. Por isso que eu quero dizer que quem queira ainda ir para os atos excluídos, que vão com tranquilidade, que não há nenhum motivo para grande preocupação. E também quero aqui registrar que de fato teve algumas falas de pessoas que foram contra a mobilização nesse período, é compreensível, porque de fato é uma situação muito delicada, mas eu não tenho dúvida que a próxima manifestação vai estar novamente todos nós juntos de novo, independente de quem foi nessa ou não.